E aí pessoal, aqui é o Lucas, depois do Android 11 ter sido liberado para o Galaxy A10 da Samsung, veja nesse vídeo se está valendo a pena ou não baixar a atualização. Vem comigo até o final desse vídeo para a gente falar sobre isso. Na descrição eu deixei o link para você entrar no grupo do Tecnodroid no Telegram para receber sempre as novidades do canal. Clica e seja encaminhado automaticamente. A nova atualização do sistema operacional Android 11 foi liberada nesta semana depois de um longo tempo de espera dos usuários. Como sabemos, a nova versão do sistema do Google é realmente bem pesada e acaba travando os aparelhos intermediários e principalmente os de entrada, como é o caso do Galaxy A10. Celulares com pouca memória RAM acabam não rodando tão bem quanto outros, com altas memórias e maior armazenamento para os arquivos. As orientações para que o Android 11 rode sem problemas é sempre fazer o backup e a formatação do celular, zerar ele para que os arquivos do Android 10 sejam eliminados e o desempenho do smartphone seja melhorado. Se isso não for feito, como é o caso de quase todos os celulares da Samsung, provavelmente haverá travamentos e bugs inesperados na utilização do celular. Se a atualização foi liberada para o seu A10, procure fazer a limpeza antes de instalar o novo sistema para evitar esquentar a cabeça. Coloque aí embaixo nos comentários se você que instalou o Android 11 teve algum problema ou se o seu está rodando perfeitamente. E antes de terminar, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para que esse vídeo chegue até mais pessoas. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!